. Havendo qualo regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Consulto, senhores líderes, se podemos votar em bloco a redação final das matérias que foram aprovadas na sessão de hoje. Todos de acordo? Então, só mencionarei o número dos projetos. Votação das redações finais das seguintes matérias. Projeto de lei 466.9.2021. Projeto de lei 467.0.2021. Projeto de lei 468.0.2021. Projeto de lei complementar 3.0.2021. Projeto de lei 20.5.2021. Projeto de lei 109.2.2021. Projeto de lei 117.2.2019. Projeto de lei 278.7.2021. Projeto de lei 289.0.2021. Projeto de lei 332.7 de 2021 Projeto de lei 352.0 de 2021 Projeto de lei 358.6 de 2021 Projeto de lei 389.2 de 2021 Projeto de lei 394.0 de 2021 Projeto de lei 419.2 de 2021 Projeto de lei 439.6 de 2021 Projeto de lei 440.0 de 2021 Projeto de lei 441.0 de 2021 Projeto de lei 442.1 de 2021 Projeto de lei 443.2 de 2021 Projeto de lei 444.3 de 2021 Projeto de lei 446.5 de 2021 Projeto de lei 447.6 de 2021 E Projeto de lei 493.1 de 2019 Deputados que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Pedidos de informação Pedido de informação 745 Autor deputado Laércio Schuster Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil Informações acerca do quando será possível Realizar a manutenção da rede elétrica Do bairro Salto do Norte Município de Blumenau Afim de aumentar a potência necessária Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Pedido de informação 746 Autor deputado Jesselop Solicitando ao secretário de Estado Segurança Pública Informações acerca dos processos PCSC 60421 de 2021 Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Moções Moção 1160 Autor deputado Márcio Machado Apelando ao diretor-geral Da rodovia BR-116 Município de Correia Pinto Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Moção 1160 Autor deputado Márcio Machado Apelando ao diretor-geral Da agência nacional Transporte Terrestre E demais autoridades Pela construção De uma passarela Rodovia BR-116 Do município de Ponte Alta Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Moção 1160 Autor deputado Márcio Machado Apelando ao diretor-geral Da agência nacional De transporte Terrestre E demais autoridades Pela construção De uma passarela Rodovia BR-116 Em frente a empresa Clabin 1 No município de Lages Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Moção 1160 Autor deputado Coronel Mocenin Cumprimentando os bombeiros Comunitários Através da FECABOM Pelos excelentes serviços Prestados à sociedade Catarinense Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Moção 1164 Autor deputado Lércio Schuster Cumprimentando a senhora Sônia Claudino Santana Scoss Pela participação Em diversos projetos sociais Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Moção 1165 Autor deputado Ana Campagnolo Cumprimentando o policial militar Douglas Marqueles Pelo ato de coragem Ao salvar uma vítima De agressão Enquanto estava de folga Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Moção 1166 Autor deputado José Milton Schaefer Cumprimentando o veterinário Mauro Vigílio Barzotto Pela eleição Para compor O comitê De italianos no exterior Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Moção 1167 Autor deputado José Milton Schaefer Apelando o ministro do mapa E demais autoridades Pela linha de crédito Específica Para retenção De matrizes Para produtores Independentes Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Moção 1168 Autor deputado José Milton Schaefer Cumprimentando o jovem Eduardo Bonetti Por sua vitória Na eleição Para compor Comitês de italianos No exterior Em discussão Não havendo quem queira Discutir Em votação Deputados que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Esta presidência Comunica que defere Os seguintes requerimentos Requerimentos 2.191 a 2.194 Esta presidência Comunica Que encaminhará Os destinatários Conforme determina O regimento interno As seguintes indicações Indicações 2.395 a 2.401 Fim da ordem do dia Passamos as explicações pessoais Na sessão de hoje Não temos nenhum orador escrito Desta forma Esta presidência Antes de encerrar A presente sessão Convoca outra sessão ordinária Para terça-feira No horário regimental Está encerrada A presente sessão